O fórum trouxe dados importantes para os produtores, comparações com anos anteriores em relação ao comportamento do clima e a produção agrícola. Teve debate sobre as perspectivas de clima e de mercado para a safra de milho e soja 2020-2021. O meteorologista Luiz Lazinski explicou sobre a severa estiagem. Essa estiagem não apareceu agora de repente, ela já veio de bastante tempo. Então vamos lá, essa aqui é uma carta de precipitação do INET, de setembro do ano passado, quando estávamos começando a nossa safra de verão. Vocês podem reparar, nas áreas azul, choveu acima da média, amarelo, vermelho, abaixo da média. Desejo que o Paraná, principalmente o oeste, toda a região sul, sul do Mato Grosso do Sul, nós tivemos pouca chuva. Se eu pegar um mapa de precipitação do Paraná, vocês vão reparar que setembro praticamente não choveu, na região central em direção ao leste, também boa parte do oeste. Tivemos algumas chuvas muito grandes no sudoeste e outras áreas não. O secretário Norberto Ortigara trouxe os problemas climáticos enfrentados, seus impactos na produção, o crescimento em 2020 em relação a 2019. A safra brasileira maior da história, ela é número revisto recentemente até por refinamento dos números da produtividade, meia saca de soja aqui, acolado, milho também, ela está fechando em 257,8, está aí em torno disso, 258 milhões de toneladas. De acordo com o presidente do sistema, o CEPAR, o período é favorável para a agropecuária, mas tem seus imprevistos. Eu acho que toda prudência é necessária, o planejamento é fundamental, nós precisamos ter a melhor informação. Com a melhor informação, você pode inovar, você pode planejar e você é profissional. O presidente do sistema FAEP trouxe a importância da produção e os desafios do produtor. Na última safra, por exemplo, passamos dos 40 milhões de toneladas de grãos, isso garante a segurança alimentar, ou seja, que não fode comida na mesa do cidadão e nisso temos excelência. A produção com sustentabilidade também foi assunto do fórum. Para que nós possamos migrar os nossos produtores para entrarem nesse ciclo de energia sustentável, porque essa energia vai ficar muito cara no futuro. E se nós não tomarmos algumas decisões e possibilitar que o próprio produtor faça geração na sua propriedade, que ele seja um gerador de energia e possa sustentar e ainda vender uma coisa de excelente para os outros, nós vamos ter dificuldade. Todos disseram que a projeção de mercado para a safra de soja e milho 2020-2021 é muito boa. Perspectivas de crescimento, mas o clima precisa contribuir. Obrigado.